A equipe do COD apreendeu 35 toneladas de soja sem notas fiscais da região leste do estado branquinho. Não pode isso né meu parceiro? Justamente Silvia, o comando de operações de divisas da polícia militar, o COD, fez essa apreensão. Inclusive o capitão Jason tá aqui comigo e vai contar como tudo se deu. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Então, estávamos em atividade do comando de operações de divisas, como deparamos com esse veículo ao fazer o transporte irregular de grãos. Ao fazer o transporte irregular de grãos. Daí, no aprofundamento aí da busca veicular e da checação dos documentos de poste obrigatório, o mesmo não estava portando os documentos necessários para fazer esse transporte. Como não é possível fazer a identificação da origem, do destino, não sabe onde foi compra e nem para quem seria vendida. Então, diante da suspeição, foi encaminhado toda essa carga e o veículo para o órgão competente fiscalizador. Nesse feriado aí, agora até amanhã, ponto factativo de carnaval, o COD está preparado, o COD está espalhado aí pelas divisas do estado? Sim, o comando de operações de divisas, ele trabalha todos os dias, todo momento. O comando de operações de divisas, ele não para. Está sempre procurando em todos os lugares do estado de Goiás, em todas as divisas com outros estados. Estamos preparados, estamos prontos, estamos com força total, prontos para combater a criminalidade. Do crime mais pesado ao crime menor. Estamos sempre prontos, prontos para dar resposta à sociedade goiana. Justamente, capitão, eu até falo nisso porque muitas vezes a gente pensa na questão do tráfico de drogas, né, que é um crime muito pesado. Mas o COD, o comando de operações de divisas, ele atua, né, contra o descaminho, contra a bando, enfim, até crimes de receita, né, de não pagar imposto, enfim, todo tipo de crime. Muito obrigado mais uma vez, capitão. Não deu. Obrigada, Branquinho, pela sua participação. Coração, agradeço demais ao pessoal do COD.